maior, senão esses valores estavam ainda crescendo, então realmente não é caso de analogia, é caso de aplicação direta do dispositivo. E com todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência, eu tenho mesmo, eu não vejo que Vossa Excelência tenha respeito por mim, porque Vossa Excelência me acusa de por vingança, por motivações mesquinhas, procurar o impeachment da Presidente da República, como se esse país não tivesse uma Constituição, uma lei de responsabilidade fiscal e leis orçamentárias que foram violadas e sanções previstas. A minha atuação foi no Tribunal de Contas, os denunciantes apresentaram, eu fui aqui como convidado, como intimado, estou aqui presente, prestando a minha contribuição. Se o Senado entender é diferente, muito bem, cada órgão exercendo a sua competência nos limites que a Constituição lhe otorgou. O problema não é eu reconhecer dúvida, é que Vossa Excelência que tem evidentemente uma estratégia de defesa de criar uma dúvida razoável para invocar o princípio do indúbio pró-real. Quando a Presidente da República estabeleceu essas condutas, em nenhum momento ela buscou o parecer de ninguém desses autores que Vossa Excelência aponta. Esses pareceres surgiram todos depois dos fatos, como a procurar buscar justificar a conduta da Presidente. Ao contrário, o que antes existia eram alertas dos técnicos do Tesouro, dos que eu só tive consciência em 2016, mas os técnicos do Tesouro Nacional apontavam a ilegalidade. E mesmo assim foi feito. Foi feito sob a gestão da Presidente da República, com um conjunto de órgãos atuando de forma harmônica para fraudar a lei. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Cidades, o Banco Central, a Secretaria do Tesouro, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, todos participando de um sofisticado plano, em que se ocultaram passivos de mais de 40 bilhões, não se registraram no Banco Central. E o que há a todos esses órgãos em comum? O comando deles. Todos respondem à Presidência da República. E é a função da Presidente da República fazer essa gestão orçamentária. Então, a meu ver, é muito claro, se eu não entendesse, diante desses fatos tão graves, que a Presidente é responsável, eu teria que concluir, então, que ela não estava presidindo o país. Alguém, outra pessoa estava presidindo o país. A V. Exª no Roda Viva disse, a Presidente me orientou a não intervir na Lava Jato, a não ser se houvesse abuso. Como é que foi essa orientação? Verbal, obviamente. É assim que o governo acontece. Ela fez uma portaria. Está encerrada a argüição. Está encerrada essa argüição. Consulto a acusação e a defesa se poder...